Isso, isso. Meteoro da paixão. Isso, isso. Só? É, não, o cara é um talento, né? Ele começou no YouTube, uma coisa assim, e foi, né? Não, ele é um dos grandes sucessos hoje da música do país. É, o homem é um talento. Bom, doutor Jorge, tudo bem? Tudo certinho? Tudo, graças a Deus, tudo certinho. Hoje eu queria retomar alguns assuntos. O que eu já estive falando aí, é, para os ouvintes a respeito da reforma da aposentadoria. E aí, como é um assunto ainda confuso, né? As pessoas ainda estão tentando entender, até quem trabalha na área também, está tentando ver o que pode ser feito, para acalmar um pouco, assim, minorar um pouco os efeitos, né? É, dessa reforma da Previdência Social, que, lembrem, é, trago sempre isso na memória. É, foi uma reforma da Previdência dentro de um contexto anterior à Covid. Aí, você pode me dizer, tá, mas agora vai ficar nisso? O pessoal vai ficar falando pós-Covid, antes Covid? É, pessoal. Infelizmente, é isso mesmo. Porque a Covid, é, essa pandemia vai mudar muita coisa no mundo. Pra vocês terem uma ideia, o nosso ministro da Economia, ele fez a formação dele em Chicago. E, deu aula em Nova Iorque e tal. E você sabe, em Chicago, é o berço do liberalismo radical. Eu ia comentar, né, doutor Jorge, é um centro financeiro, econômico, né? É, é o berço do liberalismo radical. O que que quer dizer isso? Diminuir a interferência do Estado ao máximo e deixar que a sociedade procure resolver, se resolver economicamente, aonde o Estado pouco interfere. Mas o que que significa essa pouca interferência? Bem, o governo, por exemplo, deixa de ajudar socialmente aquelas pessoas com menos recursos, né? E larga isso pro mercado. Por exemplo, o Estado deixa de contribuir pra aposentadoria das pessoas e deixa isso pro mercado. Ou seja, como aconteceu no Chile, né? Quem quer se aposentar, que contribua. E aí, depois de contribuir, vão ver quanto que tem e a partir disso aí, o que que tem acumulado e a partir de como se fosse uma poupança. E a partir daí, então, se calcula o valor da aposentadoria. Só que uns têm capacidade grande de poupar e outros têm uma capacidade muito pequena e, às vezes, até inexistente de fazer poupança. E o que que acontece? Chega lá os seus 60, 70 anos, ele vai ganhar aposentadoria por alguns anos e, se tiver o azar, né? Aí, eu tô fazendo entre asas, vou fazer uma brincadeira. Se tiver o azar de durar mais do que o planejado pelo fundo de pensão, ele vai acabar aí com 80, 80 e poucos anos, 90 anos, sem dinheiro pra subsistir porque acabou. Isso é liberalismo radical. O Estado se afasta. E ele se afasta, inclusive, daquelas situações de risco social. O que que é? Nós vivemos, tem um autor alemão que fala, um filósofo alemão que fala sobre isso, nós vivemos numa sociedade de risco. E isso, ele falou no contexto alemão. Agora, imagina sociedade de risco na América do Sul e o país do G20 ali, que são os países em desenvolvimento, né? O quanto de risco tem. Então, por que que eu tô dizendo que, realçando pra vocês, essa questão da reforma da Previdência no contexto anterior à pandemia, e como ela fica num contexto posterior à pandemia? No mínimo, gente, isso vai, muita coisa vai ser repensada. E aí vocês me perguntam, mas dá pra alterar alguma coisa? Aí que tá. O governo, e dá, dá pra alterar, vou dizer por quê. O governo, pra facilitar a vida dele no futuro, e até aí, não vejo problema, né? Vocês sabem que a reforma da Previdência, toda e qualquer reforma da Previdência, antes dessa reforma de novembro, só poderia ser feita por emenda constitucional. Uma alteração da Constituição Federal, gente, uma emenda, né? E aí, a emenda que reformou a Previdência ganhou um número de 103, quer dizer, a nossa Constituição já tem 103 emendas, né? Já é, é uma coxa de retalhos, já, mas, né? Já perdeu muito, quer dizer, 103 emendas. E, então, o que que aconteceu? Pra facilitar a vida, e não, futuras alterações, não depender da emenda constitucional, porque a emenda constitucional precisa de duas votações na Câmara, duas votações no Senado, né? Precisa da maioria de dois quintos, e quiser, é, é, o procedimento, ele é muito difícil, e tem que ser muito negociado. Aí o governo alterou isso, e, é, fez constar na emenda constitucional que as próximas reformas, em termos de Previdência Social, será por lei complementar. Bom, aí a maioria é simples, uma votação só e deu. É, uma votação na Câmara e Senado e deu. Uma só, a maioria é simples. Facilitou muito o caminho. Mas aonde, mas, é, 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 essa facilidade que o governo criou pra ele, pro futuro, talvez seja a, 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 a tábua de salvação, é, pra repensar a reforma da Previdência pós-Covid. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, todo o artigo que foi alterado por emenda constitucional, nessa emenda 103, diz assim, até que lei complementar seja editada, será dessa forma. Até, quer dizer, todas essas modificações, por exemplo, aposentadoria aos 65 e aposentadoria aos 62 para mulher, é, 35 anos de contribuição e 40 anos de contribuição para o homem para ganhar 100%, né, entre outras coisas, diz assim, até que lei complementar seja editada, será de tais e tais formas. E aí, tais e tais formas, é, 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 no caso, as regras de transições, que eu vou falar pra vocês aqui, pra aquelas pessoas que, é, já estão no sistema. Então, a, a, isso pode, essa brecha, né... Perdemos o contato com o doutor Jorge Machado Baldez, o Josué Ferreira vai fazer aí, em seguidinha, o contato novamente com o doutor Jorge Machado Baldez. Enquanto isso, eu vou atualizando algumas notícias do site do Jornal Panorama, reforçando que a Câmara de Itacoara está com consulta pública sobre o projeto que reduz o número de vereadores. Essa consulta pública está valendo até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 10 de maio, né, próximo domingo, e segundo a Câmara, a comunidade pode encaminhar suas manifestações sobre este projeto pelo e-mail consultapublica, arroba camarataquara.rs.gov.br, pelo link da ouvidoria no site do Legislativo, taquara.ouvidoriaparlamentar.com.br, através do telefone 3542-1607, ou também, pessoalmente, lá na Câmara de Vereadores, é possível entregar as manifestações sobre este projeto que está em discussão lá na Câmara. E eu volto com o doutor Jorge Machado Baldez. Doutor Jorge, estamos de volta. Isso. Então, eu estava falando que essa reforma que teve da Previdência Social, uma reforma bastante profunda, ela vai ser possivelmente revisada quando o Congresso for editar as leis complementares. Porque, gente, essa reforma, ela não está pronta e acabada. Tá? Existe ainda... Muita coisa foi feita, né, e tudo o que foi feito aí está para ser confirmado. Porque, em muitas alterações, constou a seguinte expressão, até que lei complementar seja editada e disponha sobre esse assunto, a situação será assim, dessa forma. Ou seja, significa que uma lei complementar poderá modificar, né, poderá modificar drasticamente a reforma da Previdência Social. porque ela, como eu disse, ela foi feita num contexto onde o liberalismo radical estava nadando debraçado. O liberalismo radical, ele tem... ele serve a um tipo de capitalismo predatório. Porque... porque nessa visão de mundo, o ser humano, o ser humano, ele é um instrumento apenas. Ele é alguém em que eu vou investir se der lucro. O chamado homus economic. É... o ser humano, ele passa a ser uma coisa. é totalmente distinto, totalmente separado de humano, de alguma concepção de humano. É um sentimento diferente. Infelizmente, tem gente no Supremo Tribunal, e aí eu falo, o ministro Fux, que andou lá visitando o Chicago, e andou participando desse grupo, que está entusiasmado com essa abordagem de que o direito precisa também ter uma visão econômica. O que que a pandemia está mostrando? Que tem o dinheiro. Eles deram um jeito. Né? Eles deram um jeito. Ou seja, esse dinheiro existia. vai ter problemas mais pra frente, é... em termos de recessão, em termos de caixa do governo, poderá. Mas o que que é mais importante? É um dinheiro que tu gasta, que futuramente tu repõe, ou tu manter o teu caixa a botar de dinheiro, mesmo que isso implique a morte de muitas pessoas. O que que é mais importante? é uma reserva financeira grande ou a vida? Falando assim, vocês vão se dar conta de que não há dúvida em que optar. Evidente que a vida é mais importante. Mas por liberalismo radical, gente, ou seja, que essa visão de mundo de um capitalismo predatório, o que que é um capitalismo predatório? Ele depreda vidas. o ser humano é um número, o ser humano é um instrumento. Se lhe der lucro, invisto nele, se não der lucro, que desapareça. Como se fosse uma guanchuma, como se fosse uma erva daninha. se está dando prejuízo, que desapareça. Como diz um governante conhecido aí, afinal de contas todo mundo vai morrer um dia? Pois é. Pois é. Assim, falando dessa forma, parece algo tão distante, mas quando morre alguém querido da gente, isso fica tão próximo. E o importante, a gente ter a empatia sem precisar viver essa experiência trágica de perder alguém. É da gente conseguir se colocar realmente no lugar do outro e sentir o que que é isso, sem precisar vivenciar isso na realidade. mas parece que grande parte da população está faltando aí empatia para com os outros. Quando você sai na rua sem máscara, quando você acha que isso aí é coisa da mídia, é coisa da mídia e já tem sete mil mortos. Oito mil e quinhentos no Brasil. Quanto? Oito mil e quinhentos no Brasil. Pelo amor de Deus, tu vê, tu não sabe mais. amanhã, amanhã eu disse, ó, tem quase nove mil e na verdade já passou, pois é, pode ser só. Ontem morreram seiscentas e quinze pessoas. Gente, não é como a gente falava da Itália, né? Imagine, imagine, pessoal, cada uma dessas pessoas tem pai, tem uma mãe, ou tem um filho, ou tem uma filha, ou tem alguém que goste dele, tem uma esposa, sei lá, você já imaginaram isso? Cada uma dessas pessoas é que nem você, tem pai, tem mãe, ou tem esposa, tem irmão, tem tia, tem alguém que ame eles. Aí tu sabe, doutor... A cada uma dessas pessoas tem várias sofrendo a perda. tu sabe, tu sabe, doutor Jorge, que sobre este assunto, a gente estava falando aqui na Rádio Itacoara essa semana sobre o número de mortes, porque a gente tem que noticiar, faz parte do trabalho nosso de noticiário, e aí eu recebo um WhatsApp, vocês só falam de mortos pelo Covid, parece a Globo Lixo, que só querem falar de mortes, enfim. É, vamos esconder os cadáveres, né, porque os cadáveres atrapalham, atrapalham alguns que têm uma visão em torno, perdão, mas uma visão tosca do mundo, é como se não tivesse nada acontecendo, vou empurrar debaixo do tapete, só que o tapete, gente, já não pode esconder, o tapete já não é suficiente para esconder, ele já está volumoso, está todo mundo vendo, não tem como esconder, não tem como empurrar para baixo do tapete, pode ser Globo Lixo, pode ser o que quiser, fale o que quiser, só me diga o seguinte, morreu 10 mil pessoas, quase 10 mil pessoas até agora, ou não morreu? O que está acontecendo em Manaus, é coisa de a mídia que inventou, ou não? O que está acontecendo no Nordeste, é a mídia que está inventando? O que aconteceu em São Paulo, é coisa do Dória? e isso que a gente não testa, se a gente fizesse uma testagem realmente, esse número aí triplicava, Vinícius, triplicava, porque tem gente que está sendo enterrada e sem diagnóstico, e outros estão aguardando diagnóstico, então, esses números ainda vão aumentar porque tem muita gente aguardando diagnóstico, e tem outras que estão sendo enterradas, isso, eu não tenho contato com pessoas da saúde, eu tenho a felicidade de ser amigo de um grande médico do Hospital de Clínicas, é um pesquisador, e tenho conversado com ele, não vou falar aqui para não criar pânico, não vou falar, mas ele tem a visão de dentro, ele é como um grande pesquisador e coordenador de um grupo de pesquisa, ele sabe o que está acontecendo, por exemplo, Manaus, por exemplo, eles não têm mais como testar, eles não sabem, e aí, derra um monte de gente e não sabe se é Covid, se não é Covid, porque para dizer que é Covid, tem que ter exame para provar a estatística, e se tu não tem, bom, tem que enterrar a pessoa, no Pernambuco já está acontecendo isso, então ele me disse que esse número aí pode multiplicar por três, se não por quatro, porque a testagem não está ocorrendo, não tem testes suficientes, e a coisa está acontecendo em uma velocidade tão grande que as pessoas estão atômicas, não tem mais leitos, e aí a coisa da mídia, isso aí, é uma visão, uma visão lamentável nisso, eu penso que esse tipo de visão é um desrespeito com a família que perdeu um antiquirido, as pessoas acham que a Covid surgiu para derrubar o governo do Bolsonaro, pelo amor de Deus, ou para derrubar o governo do Trump, eu sempre digo que o futuro o futuro são as consequências das nossas atitudes no passado, o futuro é isso, é as consequências das suas atitudes no passado, se tiver, teve boas atitudes, terá um bom futuro, teve más atitudes, escolherá más consequências, isso aí é uma coisa para as pessoas experientes aí que eu estou falando isso, elas sabem disso, tudo que você fizer hoje vai ter consequências no futuro, tudo que você fez na sua vida tem consequências no futuro, por bem ou por mal, então, vinham surfando numa onda de mídia social e tal, e pararam, perceberam que pararam? Pararam, vinham surfando em cima de uma visão tosca da vida, uma coisa que a gente não olhava e dizia assim, mas como é possível uma coisa dessa? Mas acabou, gente, acabou, acabou, agora precisamos ser adultos, a fase de criança, de brincadeira, acabou, tem momentos para brincar, tem momentos para tudo na vida, momentos para brincar, momentos para rir, momentos para refletir, para meditar, para conseguir serenidade, fazer as melhores escolhas. Quase 10 mil pessoas morreram de Covid, e quando eu olho para isso e me lembro do meu amigo lá que tem essa visão de dentro do sistema de saúde, me diz, multiplica por 3 ou por 4, eu fico realmente preocupado, nós estamos hoje no Brasil mortos por Covid, possivelmente mais de 30 mil pessoas. Isso, quem falou, para mim, é uma pessoa, um médico conhecido, que faz pesquisa, que está dentro de uma instituição federal, e que tem conexão com todos os hospitais de clínica do país, e me diz, multiplica por 3 ou por 4. então, se quase 10 mil assusta, imagina 30, 40, e estão perdidos. O ápice da curva era abril, agora o ápice da curva é junho ou julho, ou seja, as pessoas que estão circulando hoje na rua sem precaução, as pessoas hoje que estão vivendo em ambiente fechado, as pessoas hoje que estão aí desconsiderando, achando que isso aí é coisa da mídia, serão os infectados de junho e de julho, porque isso demora 14 dias, 20 dias, e aí, depois que acontece uma tragédia na família, dizer, é mesmo, é mesmo, eu já ouvi muito depoimento de pessoas que também pensavam assim, e que passaram a pensar diferente. Eu só vou fazer um pedido, tem esse barulho que nós temos na linha, doutor Jorge, é porque tem alguma pessoa ligando no 35422244, e ele está ocupado, porque eu estou conversando com o doutor Jorge, se alguém quiser mandar algum recado, pode ligar no 35422288. mas então, quando for encerrar, tu me avisa, eu quero dizer isso para vocês, o que está acontecendo no mundo, é um fenômeno que ainda vai dar muito pano para a manga para se interpretar isso, é um fenômeno que atinge a todos, inclusive o país com a maior tecnologia do mundo, não contar, tem quase 100 mil mortos, estava em 50 mil nos Estados Unidos, acho que já ultrapassou, é uma pandemia que além de ficar comprovado que a maior tecnologia mais sofisticada do mundo não resolveu, não conseguiu parar, uma outra coisa que ficou também comprovada é que dinheiro também não conseguiu parar. O país mais rico do mundo o país mais poderoso do mundo em termos militares, em termos financeiros, em termos de tecnologia, não conseguiu parar. Qual a lição disso? Qual é a lição disso? E a única forma que eles encontraram de fazer frente para impedir um pouco a mortandade de pessoas nos Estados Unidos foi um olhar para o coletivo. e aí se você vai ver quem mais morre nos Estados Unidos, você vai constatar que as pessoas que mais morrem são aquelas que não têm acesso a um plano de saúde. são aqueles enterrados naquelas valas que apareceu aí me parece que foi no Brooklyn lá em Nova York. então gente é a minha fala não é para gerar preocupação é para gerar uma reflexão é claro que muitos estão ouvindo já desligaram até o rádio e achando que isso é uma fala anti-Bolsonaro não é até votei nele mas errar o humano persistir é burrice já dizia meu avô errar é do humano persistindo eu é burrice mas respeito respeito não é uma cripezinha não foi embora pelo contrário está aí e o problema que as pessoas ouvem a sua liderança uma liderança que faz pouco caso e aí não se protege é é disseram que o pico era em abril agora estão dizendo que é junho e julho aqui no Rio do Sul nós temos uma questão do frio não que o frio cause gripe e isso vai desenvolver covid não é aí não é por aí parece que isso já não tem relação a questão do frio é as pessoas se aglomerarem em ambientes fechados porque está frio não se abram a janela porque o vento está frio e aí fica em ambientes fechados esse é o problema né o relaxamento da 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 do coronavírus é é circular em ambientes fechados então é eu apenas resgatei um pouco dessa dessa questão aí da covid e dizer pra vocês que hoje eu não falei de reforma eu só falei de um contexto contexto econômico mundial em que há em novembro ali logo ali você tinha é a reforma da previdência social foi é aprovada né é lembre que dizia a o ministro da economia me dê um bilhão e aí foi diminuindo pra novecentos milhões depois ficou em oitocentos milhões não se podia gastar nada não tinha dinheiro e era uma mentira era uma mentira tanto que era uma mentira que você sabe né o que foi gasto o que foi distribuído em função da covid mas precisou uma pandemia pra mostrar isso mas quando isso não está muito bem definido e localizado como é essa questão da pandemia isso não ocorre quando isso não está muito bem definido e especificado essa mobilização esse gasto ele não ocorre não ocorre gente porque ah morreu de fome vamos tudo bem morrer todo mundo vai morrer um dia já ouvi dizer isso ah queriam de beneficício assistencial queriam dar meio salário mínimo meio salário mínimo e forçaram a barra porque o senhor Guedes queria um bilhão e lamentou que que de um bilhão passou pra novecentos milhões porque eh os os senadores não concordaram com meio salário mínimo pra ah benefício assistencial e aí manteve o salário mínimo pra vocês ver vocês percebem agora que o ser humano passou a ser um número não interessa se ele se essa pessoa que precisa daquele bilhão assistencial não interessa se ela vai conseguir sobreviver com o salário mínimo não interessa a questão é que eu quero dar meio salário mínimo acabou mas não se fez uma uma pesquisa uma investigação se a pessoa consegue sobreviver com isso não há essa preocupação doutor pois não estamos chegando no nosso horário vou terminar então vocês percebem se vocês eu vou falar mais dois minutos se vocês vêem as discussões que ocorreram antes da aprovação da reforma meio salário mínimo e e outros requisitos vocês vão ver ficar bem nítido né como é que é esse liberalismo radical onde as pessoas elas não têm não são olhadas para as necessidades das pessoas é olhado sobre aquilo que eu quero dar não interessa se isso que eu vou entregar vai proporcionar que essa pessoa consiga sobreviver ou não mas é o que eu quero dar mas aí veio a covid e e o governo distribuiu bilhões é porque tinha o dinheiro e tinha como fazer só não tem vontade aonde a vida né nesse contexto com essa visão do mundo a vida vale menos do que é o o orçamento a vida vale menos né porque o seu Guedes queria um bilhão então vamos dar meio salário mínimo não interessa se vai conseguir se vai ser suficiente ou não vai ser suficiente pois essa visão do mundo é tá sendo questionada e será muito questionada e vai ter reflexos nessa reforma da Previdência Social vamos aguardar um grande abraço Vinícius até segunda se Deus quiser segunda-feira estamos de volta isso então tá bom segunda estamos no nosso mesmo dia aqui no dia tradicional do doutor Jorge aqui na Rádio Itacoara tá certo isso aí eu vou falar sobre alguns pontos da reforma perfeito abração doutor Jorge um ótimo final de semana um abraço tchau valeu este o doutor Jorge Machado Baldez conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Itacoara intervalo em seguidinha eu volto dando sequência ao programa vamos lá vamos lá